No tag de volta galera, vamos ver o primeiro treino do Grêmio, como foram as primeiras movimentações, os novos reforços aí, trabalhando. Então bora lá, mas antes quero lembrar pra vocês aí da H8TV, que é, mano, ver futebol, ver série, filme, BBB, tudo, tudo, tudo e muito mais. Vai então na H8TV, o aparelho é impecável, tu vai pagar uma vez só, pagou esse aparelho, tu já tem acesso vitalício pra sempre. Pra sempre, não precisa pagar mais taxa de mensalidade de nada, de Netflix, de HBO, de Prime, disso, daquilo, nada. Vai ter tudo num aparelho só, é um aparelho que tu vai pagar e vai ter tudo isso e muito mais e de qualidade comprovada, funciona até 4K, beleza? Então vai lá, garante o teu aparelho com desconto que está o link aí na descrição e no comentário fixado. Bora ver então as primeiras movimentações dos treinamentos do Grêmio. Bora lá então. Lembrando aí, o vídeo é um compilado do canal Imortal Comps. Então, tamo junto. Aí primeiramente o Gabriel Grando, né, Felipe Scheibig. Saiu o treinamento de ontem. Lembrando que o Grando deve ser o terceiro goleiro agora, né? Assim, esperamos. Porque temos aí Kaique e hoje também foi anunciado o goleiro Augustin Marquezine. Então, temos goleiro, reserva e titular já garantidos neste ano do Grêmio. Aí temos o Lucas Bessosi. Gal de gol. Tá aí a rapaziada voltando então. E, cara, sinceramente, eu espero que o Grêmio venha com um centroavante de nome e que surpreenda a todos positivamente, né, mano? Ó o Cuiabano e o Kahneman. Porque estão prometendo, tá? É o que se fala. Vai vir, sim. Um grande centroavante. É o que muito se fala. Porém, a gente tem que ter a certeza, né? Quando vier de fato. Aí o Dodi. Primeiro. Primeiras movimentações de Dodi. No Grêmio. Dodi que é muito amigo do lateral esquerdo Marlon. E, cara, queria muito que o Marlon viesse também, né? Mas não sei se vem, né, cara? A direção fala em contratar só mais um centroavante. Vamos ver. Ali apareceu o Rodrigo Eli. Agora o João Pedro. Lateral nós temos, né? Lateral direito nós temos. Problema aqui. Reserva também não temos, né? Reserva que é um problema aí. Se não tiver João Pedro, reserva por enquanto é Fábio. Aí o Kahneman e o Rodrigo Eli juntos. Alguns trabalhos. Galera, aí tudo se reapresentando, né, mano? Aí o Bidia Sante, Cristaldo, Dodi. E olha aí, mano. A nossa peça-chave até o momento do ano. A princípio será ele o grande nome, né? Da nossa temporada. Tirando o centroavante que pode vir, mas por enquanto é ele, Soteudinho. Ela é Soteudo. Bom que o Dodi já tá se entrosando ali com o meio-campo, né, cara? Com seus companheiros de posição. E aí vocês devem estar me perguntando. Pô, cadê o Carbagio? O Carbagio não tinha vindo ontem ainda, tá? Ele não tinha treinado porque ele tava se recuperando aí da cirurgia, que deu tudo certo no clubes. E ele retornou nessa madrugada, se eu não me engano. Na noite de ontem. É Natan Fernandes e Soteudo. Dá uns dois pontos aí. Essas pontas aí vão fazer muito, vão dar muito trabalho. Cara, olha que novidade boa, cara. Jonathan Robert. E aí o Natan Pescador com seu novo penteado. Mas, cara, Jonathan Robert treinando. Jonathan Robert pode ter certeza que esse cara, a gente vai ter boas surpresas dele esse ano, cara. Se ele conseguir manter uma sequência, não tiver problema de lesão. E novamente, né, e acredito que no vai ter. A gente vai ter uma boa surpresa com ele, mano. Com certeza. Jonathan Robert vai ser um baita reserva aí pro... Seja pro Soteudo, seja pro Natan Fernandes. Vida Assante e PP, pra mim ali é a nossa dupla de volante titular. Pra mim é aquela ali, Vila Assante. E PP, tomara que dê tudo certo, cara. Tomara que dê tudo certo. E, né. Mas é isso, gurizada. Muito obrigado, então, a todos por acompanharem mais um vídeo. Deixa o teu like. Te inscreve aqui no canal. Que isso aí fortalece demais, 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 demais mesmo. E lembrando, em breve teremos mais vídeos aqui. Beleza? Tamo junto. Um forte abraço. E também me segue lá no Instagram. Beleza? Valeu? Falou? Fui! E... E...